A gente abre essa edição falando da violência na região. Os casos de furto têm sido cada vez mais frequentes no interior de São Paulo. Só em Arasatuba, esse tipo de ocorrência aumentou mais de 20% no primeiro trimestre do ano. E a ousadia dos bandidos tem feito as estatísticas aumentarem. As câmeras de segurança flagraram este homem entrando no estabelecimento de madrugada. O bandido nem se preocupou em cobrir o rosto. Primeiro ele tenta acender a luz e em seguida arromba o caixa com uma faca. Mas não encontra dinheiro. Ele só conseguiu levar algumas bebidas importadas deste bar em uma das principais avenidas de Arasatuba. O ladrão conseguiu cortar a cerca elétrica. Além desse sistema e das câmeras de segurança, o local conta com sensores e com alarme. Mesmo assim, foi alvo de bandidos pela terceira vez. Você tenta ao máximo inibir o pessoal aí, esses vândalos aí, entendeu? Igual a gente que trabalha duro aí, tem dificuldade grande. Você chega em casa, você deita, quer descansar. A hora que você menos espera, toca um alarme e a polícia te buscando em casa que tem gente invadindo. Entendeu? O sentimento maior é de revolta. A população tenta se proteger como pode para garantir que tudo vai estar no lugar na hora de chegar em casa. Mas os equipamentos de segurança não têm intimidado os criminosos. As ocorrências de furto em Arasatuba aumentaram mais de 20% no primeiro trimestre do ano, comparado com o mesmo período de 2016. A gente vem trabalhando, analisando as estatísticas, colocando as viaturas nos bairros onde estão acontecendo a sua ocorrência e nós efetuamos a prisão de várias quadrilhas que agem nessa prática de furto. Casos de furto são registrados com frequência aqui no interior de São Paulo. Nas principais regiões do Noroeste e do Oeste Paulista, foram mais de 8 mil ocorrências de janeiro até agora, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. E os bandidos estão cada vez mais ousados. Eles têm furtado objetos em lojas em pleno horário comercial. Reparem no homem de camiseta azul. Ele finge que está interessado em relógios e segura um deles na mão. O homem ao lado dele, de boné branco, parece ser o comparsa. Ele fica de olho na vendedora e, enquanto isso, o homem de camiseta azul pega um, dois, vários relógios e coloca no bolso. E vai embora sem chamar a atenção. Para a Polícia Militar, os casos de furto são mais complicados de esclarecer, já que é difícil identificar os criminosos. As viaturas ficam fazendo o patrulhamento. Viu alguma coisa suspeita, algum indivíduo suspeito, a gente faz a abordagem. Porém, nem sempre a gente consegue pegar o criminoso de furto antes dele praticar o crime. Uma vez que, muitas vezes, ele não está com nada de lícito em poder dele. Ele vai praticar o furto numa residência por uma escalada, tentar pular o muro, esse tipo de situação. Para quem não tem seguro na residência, seria interessante ou até mesmo tirar uma foto da parte de trás do aparelho que tem a numeração de série ou fazer uma marca característica sua. Para que, se a Polícia Civil ou a Polícia Militar apreenda equipamentos dessa natureza, a gente possa estar passando para a população e você deslocando até o plantão policial para verificar se identifica o seu aparelho. Para que, se a Polícia Militar apreenda equipamentos dessa natureza,